O UFC 249 que aconteceria no dia 18 de abril foi cancelado, pois é, o Dana White fez de tudo, colocou Justin Gaet no lugar do Habib Nurmagomedov, procurou um endereço onde pudesse fazer o evento, etc, mas mesmo assim acabou sendo cancelado, alguns executivos da ESPN e da Disney ligaram para o Dana White, lembrando que eles têm a parceria ali com o UFC da transmissão, etc, e eles pediram que o evento não fosse realizado, então o Dana White realmente decidiu aí cancelar o UFC 249 e inclusive todos os próximos eventos do UFC, então não se tem previsão de quando vamos ter aí um card do UFC e por consequência as lutas, então tudo vai ficar parado assim como em todos os outros esportes do mundo, então o Dana White se esforçou, tentou, colocou lutas ali no lugar, fez tudo do possível, mas realmente não vai acontecer, então além de não ter esse UFC agora, o UFC 250, todos aqueles Fight Nights que tinham na sequência, etc, tudo isso foi adiado por tempo indeterminado por conta da pandemia. Então o Dana White, claro, falou que não vai deixar o pessoal na mão, que aceitou lutar nesse UFC 249, disse que não pretende mandar ninguém embora nesse momento, etc, então, claro, colocou ali as palavras dele que realmente não tinham muito como ser diferentes, e também acabou citando que o trabalho na tal da ilha, que ele comprou uma ilha e montaria toda uma estrutura ali para ter eventos também e tal, que esses trabalhos ali continuariam nessa ilha particular dele para realmente poder fazer eventos por ali, durante principalmente a pandemia e etc. Então esses trabalhos ali continuam, mas realmente a gente não tem nenhuma previsão de volta aí para os cards do UFC, infelizmente. E lembrando também, não foi só a luta do Habib, no caso, que ele deixou a luta contra o Tony Ferguson, teve que pôr o Justin Gates, também a gente teve a Rosina Mayunas, que lutaria com a Jessica Andrade, também acabou deixando a luta. No UFC 250 a gente teve o José Aldo, quem assistiu o vídeo de hoje, que eu postei agora há pouco, tinham vários nomes brasileiros que ficariam fora, então no final das contas, primeiro a gente tinha esse cenário onde muitos lutadores não poderiam lutar, e agora a gente tem esse cenário onde ninguém vai lutar, porque realmente todos os eventos foram cancelados por tempo indeterminado. Mas segundo o Donald White, ele manteve o compromisso de realizar 42 eventos nesse ano de 2020. Então assim, a gente não tem previsão de quando os eventos voltam, mas se ficar parado, sei lá, até junho, julho, enfim, é difícil a gente saber, mas esses eventos estarão represados. Ou seja, quando voltar, pode ser que a gente tenha evento aí toda semana e talvez não vai ter tempo suficiente. Então tem às vezes dois eventos por semana, um no meio da semana, enfim, vai ter um monte de evento aí represado. Então, se por um lado a gente agora não vai ter o UFC 249, vai ficar um tempo sem assistir evento algum, por outro lado a gente teria todos esses eventos aí, como eu disse, represados, já que é um compromisso do Donald White. Então quando voltar, a gente vai ter o UFC até cansar. Então a gente vai até enjoar de tanta luta que a gente vai assistir, provavelmente do segundo semestre desse ano até o final do ano. Então, infelizmente a gente não vai ter agora, mas como tudo tem lado bom e lado ruim, o lado bom é o quê? O lado bom é que o Habib pode provavelmente voltar e ser casado de novo a luta dele contra o Tony Ferguson. Então a gente assistir sim essa luta. O Justin Gaeth, por outro lado, pode ser que acabe pegando o Conor McGregor, que ele queria. Então não vai ter o cinturão interino e tal, mas pelo menos pode ter uma chance contra o Conor. Então dá para, querendo ou não, voltar o card ao que era, já que você está jogando a data para frente. Enfim, mais dor de cabeça aí, mais planejamento, mais trabalho para o UFC. Infelizmente, como eu disse, por um lado a gente não vai poder assistir o UFC 249, mas por outro, como eu disse também, o lado bom é que a gente pode voltar a ter algumas lutas que a gente preferia, como esse caso de Tony Ferguson e Habib Nurmagomedov. Quanto a essa ilha do Dana White aí, que ele realmente pretende montar toda a estrutura para ter eventos por ali e tal, pode ser que esse seja o próximo passo. E ele também garantiu que esse hotel, onde ele faria o evento do UFC 249, numa reserva indígena, ele disse também que ele vai sim fazer algum evento por ali quando voltar à normalidade, que agora, no final das contas, não vai fazer, mas quando tudo voltar ao normal, ele vai acabar realizando. Enfim, é como eu disse em um dos vídeos passados, eu achava o melhor caminho, adiar o evento para não correr riscos, para manter as lutas, era o melhor cenário. No final das contas, foi o que aconteceu, né? Então, é isso que a gente tem por agora. Vamos continuar aqui com o conteúdo do canal, todo dia, notícia, curiosidade, eu respondendo perguntas, coisas do tipo. Então, o conteúdo aqui não para, mas realmente, eventos do UFC, pode ser que demore um pouco aí para a gente voltar a assistir, né? Infelizmente. Mas comenta aí embaixo, o que vocês acharam dessa notícia? É uma notícia não muito legal, mas, por outro lado, como eu disse, a gente pode assistir o Habib contra o Ferguson, a não ser que acabe o planeta para essa luta não acontecer, vai saber. Mas deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!